Eu levo alegria a você, você sempre trouxe pra mim Eu sei o que fazer com você, fazer o prazer de princípio ao fim Eu levo alegria a você, você sempre trouxe pra mim Eu sei o que fazer com você, fazer o prazer de princípio ao fim E quando a gente segue o barulho da noite, então se for, se for, se for, se for E vem o doente até no começo, o único vamos seguir lutando em prazer E eu levo, saudades eu vou ter, nessa linda noite não vou me esquecer E eu levo, saudades eu vou ter, nessa linda noite não vou me esquecer Eu levo alegria a você, você sempre trouxe pra mim Eu sei o que fazer com você, fazer o prazer de princípio ao fim Eu levo alegria a você, você sempre trouxe pra mim Eu sei o que fazer com você, fazer o prazer de princípio ao fim E quando a gente segue o barulho da noite, sendo como se for, 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 eu sei É uma árvore que eu sei, você sempre trouxe em mim Eu sei quando eu faço com você, parece um prazer em princípio ao fim